Se você quer uma internet de qualidade em Maranguape, Maracanau e Pacatuba, sua melhor opção é Softway Fibra. Assine já. 50 mega, 70 reais. 100 mega, 90 reais. E 300 mega por apenas 100 reais. Tudo digital e com ultra velocidade. Suporte para melhor lhe atender e assistência técnica em sua casa. Softway Fibra.